Oi meus amores, pra quem ainda não me acompanha nas redes sociais, no Instagram é a roupavitoriaportes E hoje eu trouxe pra vocês 5 tendências de beleza A gente sabe que beleza tem muito mais a ver com gosto pessoal do que propriamente dito aí as tendências de passarela Muita coisa a gente termina pincelando porque funciona pro nosso tom de pele, funciona pros nossos gostos, tem muito a ver com o nosso cabelo Do que simplesmente porque foi desfilado e determinado estilista julgou que aquilo seria legal Mas gente, tá bem informada é sempre primordial E também às vezes a gente pode pegar essas informações de tendência de beleza e colocar em prática gastando super pouco Ela pode funcionar muito mais até do que um próprio acessório Já que esses daqui são informações bem atuais e são tendências de beleza que dão aquele toque especial no nosso look e não passam despercebido Por isso hoje eu trouxe esse vídeo com as 5 tendências de beleza da estação A nossa primeira tendência é super chamativa e tem a ver com cabelo E aí vai tanto pro cabelo ondulado, quanto pro cabelo crespo, quanto pro liso, pro cacheado Vai pra todos os tipos que é o lenço O lenço é um dos protagonistas da temporada, ele tá vindo com tudo Eu já falei lá naquele vídeo sobre as francesas que eu vou deixar linkado aqui pra vocês E ele tá vindo com grande força pra trazer esse ar de balneário, esse ar de praia Essa produção natural, essa produção super sofisticada, sem grandes exageros E a gente tá usando principalmente no coque pra finalizar o rabo de cavalo Pra colocar esse cabelo meio preso que fica ali na nuca Só um pouquinho de cabelo, a gente não chega a prender ele inteiro Pra esse rabo de cavalo um pouco mais baixo também, não tem segredo Podem todas as cores e todos os formatos, desde que vocês encontrem um lenço Que fique bonito pro cabelo de vocês E o resultado, gente, não passa despercebido É super atrativo, fora que dá aquele charme a mais E aquela atualizada nas produções mais... Que são mais sóbrias, que são um pouco mais sérias Dá uma modernizada, traz um toquezinho, uma informação extra Que é sempre um agregador E o melhor de tudo é que ele ainda ajuda a controlar o cabelo Naquele dia de bad hair day Onde o cabelo não tá legal, o frizz tá pegando, a umidade tá terrível E a gente quer dar uma controlada nos fios Então a gente pode colocar esse lenço aí Pra dar uma disfarçada, tirar a tensão do fio displicente E deixar o cabelo em ordem A segunda tendência diz respeito sobre as unhas E é um assunto que a gente pouco fala por aqui Mas a unha também influencia aí no nosso look Então as cores que a gente escolhe diz muito sobre a nossa personalidade E uma tendência que tá bombando agora Ela foi importada do sul da Coreia Aliás, as coreanas, gente, elas estão dominando o mercado da beleza E estão sempre lançando tendências A tendência mais forte do momento agora Entre elas pra New Art É uma unha de cada cor E aí vale jogar a criatividade Porque não tem limite pra escolha de cores Dá pra colocar as 10 unhas Uma de cada cor Ou pintar as unhas diferentes Ou fazer tons surton Fazer a mesma cartela de cores Cores análogas Gente, não existe limite para a criatividade nesse momento E por isso que é tão legal Porque a gente pode fazer mais sutil Com tons mais candies A gente pode fazer uma forma mais agressiva Com tons mais escuros Tudo vai depender da nossa personalidade E se vocês gostam ou não gostam Eu confesso que não sou muito chegada em New Art Não acho que combine tanto comigo Mas a informação tá dada E se vocês quiserem atualizar a produção de vocês Vocês podem atualizar com esse truquezinho aí Pintando uma unha de cada cor E de quebra ainda botar pra jogo Todos aqueles esmaltes que ficam parados aí no armário de vocês E pra quem ficou interessado nessa super tendência aí Ligada em New Art Dá pra dar uma olhada no Instagram da marca Trô de Lapim É uma marca sul-coreana Eu não sei como é que se pronuncia, gente Eu simplesmente tô lendo como é o Instagram deles Quem souber falar aí Pode me dizer como é que se pronuncia nos comentários Que vai me ajudar Vai tirar essa curiosidade do meu coração Mas enfim, gente Essa marca tá arrasando Tem várias inspirações com várias cores lá no Instagram deles Então vale dar uma olhadinha Até salvar algumas inspirações Nossa terceira tendência de beleza São os traços coloridos O delineador ele ganhou aí status De maquiagem fundamental Pra algumas pessoas E ele tá vindo super criativo Nesse mood aí Super colorido Desde que a Missoni lançou na coleção de verão Alguns traços verde, azul e roxo Ele tem bombado É uma tendência já dos anos 90 Não é de agora Tá sendo revivido Como várias coisas na moda Tudo é cíclico Tudo vai, tudo volta E isso voltou O traço colorido voltou super forte A gente pode colocar no look E fica super legal A gente pode fazer esse gatinho A gente pode colocar só o traço por cima do olho É uma forma de modernizar a tua produção É uma forma de deixá-la um pouco mais estilosa E também de colocar um pouco de toque pessoal Caso a tua produção e o teu estilo Seja um pouco mais criativo Eu confesso que continuo gostando ainda do preto Mas a informação tá dada E vocês podem aproveitar agora Como vocês bem entender Nossa quarta tendência também tá relacionada aos olhos E é a sombra rosa Desde o início do ano, gente A sombra rosa e a vermelha Ela já vem despontando aí nos desfiles Como uma das sombras mais atrativas da temporada Vários estilistas decidiram colocar as modelos Utilizando ela E é óbvio que isso chamou atenção E várias pessoas tentaram recriar fora da passarela A vermelha foi ali Engrenou um pouquinho Mas foi a rosa que chamou mais atenção Principalmente por um fato Porque as pessoas estavam usando o próprio blush Como sombra A versatilidade tá mais em alta do que nunca E utilizar um produto Em várias partes do rosto tem bombado muito Inclusive tem vários profissionais de maquiagem Que já ensinam a utilizar o batom Como blush e como sombra Então usar um produto em outros pontos Não só pra aquele que ele tem a função Tem virado hit E por isso a sombra rosa tem dado o que falar O legal é que ela fica bonita Tanto nos tons de pele negra Quanto nos tons de pele super clara Nas peles amarelas Nas peles brancas Super tem funcionado E fica super legal o resultado final Fica mais divertido também Tem essa vibe mais criativa Também né Pra fazer um ar um pouquinho mais romântico Um pouco mais delicado Eu ainda não me arrisquei Porque eu não sei passar sombra direito Eu sei fazer o gatinho E olha lá ainda Mas assim que eu tiver Com uma maquiadora Eu vou tentar Dar esse truquezinho aí E ver como é que funciona Pro meu tom de pele Porque eu fiquei super curiosa E principalmente por passar Esse ar mais romântico E esse ar mais delicado E eu quase não gosto de rosa né gente Quem me acompanha no Instagram Já sabe que eu amo Eu acho que tem tudo a ver comigo E por isso essa é uma tendência Que eu quero aderir E agora eu quero saber Rosa ou vermelho Qual a tendência aqui De sombra Que vocês mais aceitariam aí utilizar Essa é polêmica né gente Mas tem muita gente usando E usando de forma brilhante Por isso ela não poderia ficar De fora dessa nossa lista E por fim O nosso quinto item dessa lista É a pele natural A pele opaca Essa pele super 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 fresh Que Balmain colocou no desfile de verão E virou hit Todo mundo terminou postando E essa pele até às vezes Ela nem é super perfeitinha Não é super bem marcada Aqui como a gente gosta Às vezes ela vem realmente Realçando também as nossas imperfeições O nariz não é super afinado O nosso contorno aqui do rosto Não chega a ser super marcado Traz esse ar mais sutil Traz esse ar mais natural Que muita gente tem batido nessa tecla O que eu acho sensacional Porque né Aí em eras de ácido alurônico Em todo o rosto Quanto mais a gente conseguir frisar O nosso natural Mais bonito fica o resultado Eu acho que daqui uns anos Vai ser mais legal Quem não tiver boca Do que quem tiver muita boca Mas isso é uma opinião de Vitória Portes A gente deixem a polêmica aí nos comentários Eu jogo a polêmica E deixo vocês debaterem Depois eu fico lendo E conversando com vocês por ali Mas gente Gente, o ar natural Essa pele não tão marcada Essa base mais opaca Com um pouco de pó por cima Não tão glow Ela tá vindo muito forte também Pro verão Claro que tem duas correntes Tem aquele pessoal que tá amando Que tem até aquele efeito molhado Que tem dado o que falar nas passarelas E por outro Tem esse ar mais fresh Esse ar mais natural Eu li várias matérias Mas pelo que tem se dito O ar mais natural Esse ar mais fresh Realmente mais opaco Ele vai vir muito mais forte Então fica a dica pra vocês Gente, trouxe pra vocês Cinco tendências de beleza Fugindo um pouquinho Sobre o que a gente fala Que sempre que é moda Porque eu acho que as duas coisas Andam juntas Por isso que eu quis trazer Esse tema pra vocês Moda não é uma coisa Beleza não é outra Eu acho que as duas coisas Estão ligadas O nosso visual tem que estar Super alinhado na beleza Tem que estar super alinhado Na moda Não que a gente precise Aderir a todas as tendências Para a nossa beleza Do dia a dia Não é isso que eu tô falando Mas eu queria deixar vocês Bem informadas E jogar essa informação Pra vocês Pra que vocês pudessem Aderir e usar Como melhor Combinar-se com o estilo Pessoal de vocês Então espero muito Que vocês tenham gostado E se vocês quiserem Que eu traga mais A cada temporada Um vídeo sobre tendências De beleza Deixem meus likes aqui Que daí eu vou saber Que vocês gostaram Na próxima temporada A gente traz mais um top 5 E assim a gente vai Seguindo aqui no canal E modulando de acordo Com os gostos de vocês Mas não se preocupem gente Não vou deixar de falar Sobre moda Porque é isso que eu gosto Moda é essa parte É isso que eu entendo um pouquinho Então é isso que a gente Vai seguir aqui no canal Um super beijo E até o próximo vídeo